Eu quero apresentar para vocês que foi o fato do campeonato do São Paulo. Tem um grupo de formato de grupo de todos os outros. Ninguém acreditava no campeonato do São Paulo e no campeonato da cidade. Ele é o primeiro finalista do campeonato pelo campeonato. Vê só, acho que o nosso time foi montado com jogadores que querem buscar o seu espaço. E o São Paulo hoje não dá as condições de procurar fazer isso. É uma torcida que também está carente de conquistas. Então a gente espera, juntamente com essas ideias, procurar sempre fazer o melhor. Acho que o melhor foi feito até agora dentro da competição. Já visto, a gente vê o reconhecimento do torcedor. Então acho que todo mundo te parabéns. Então agora é continuar o foco em busca de uma conquista. Mas é claro que nós temos aí que esperar o nosso adversário para que a gente possa traçar uma meta dentro da final do Cataracto. Como é? Você falou que era um novo adversário. Mas falando aí da partida de hoje, sentiu falta de um companheiro meio de origem ao seu lado durante a partida? Bom, acho que o esquema que foi traçado, nós procuramos cumprir a risca. É lógico que você tem um jogador a mais ali no meio para poder trabalhar com você ali em tabelas, até no sentido de marcação, é melhor. Mas acho que se o professor puder optar em questão de esquema, independente de quem jogue ou não, se é com meio ou com dois, E acho que nós temos que buscar o nosso foco e não desviar nenhum momento. E sempre acreditando que nós temos condições de chegar. Tanto é que nós traçamos os objetivos dentro da competição, foi alcançado alguns objetivos. E agora o objetivo maior é que quando você chega a uma final de campeonato, você tem que ter um certo cuidado para não deixar que aquele trabalho todo que você fez seja jogado por água mais. Wesley, evidentemente que o momento feliz do time de Santa Cruz chegar à final, mais feliz ainda será ser campeão. Qual foi o momento mais difícil desde o início do campeonato a esse grupo? Acho que nós tivemos muitos momentos difíceis na competição. Tanto é que até agora estávamos tidos como um azarão. Espero que possa ser assim. Se preocupe com os outros adversários e deixe a gente ali fazendo o nosso trabalho, chegando aos pouquinhos. Mas eu acredito que o momento crucial para nós, que foi a dificuldade, foi aqueles dois jogos lá do sertão. Onde que eram os jogos para a gente ter afirmação dentro da competição. Dali em diante nós fizemos bons jogos, sempre competitivos ali, sempre buscando vitórias. Então acho que o momento difícil foi aquele lá do sertão, onde nós criamos uma identidade para a sequência do campeonato. Lá no sertão, foi quando vocês sentiram que realmente tinha dado para chegar? Acho que ali foi a prova de fogo para nós. Onde que iam testar a nossa qualidade, o nosso poder de ligar, de determinação. Porque são dois jogos extremamente difíceis. E não é fácil você vencer os dois jogos lá. E nós vencemos. Então isso nos deu uma moral maior para a sequência da competição. E outros testes seriam os clássicos. Então os clássicos seriam também os testes. Nós seríamos testados ali na hora de jogos importantes. Fomos testados, graças a Deus fomos bem. E nada adianta se nós também não colocarmos aí em prática esse próximo jogo. Porque serão dois jogos de extrema importância, duas finais. Fazemos que nós vamos também focar muito, nos concentrar muito para poder alcançar o nosso vídeo. Está virando especialidade sua, aquele setor ali da grande área. Do lado do canal, do lado esquerdo de ataque do Santa Cruz. Cobrança de falta. Até porque no 3x3 turnal você guardou mais ou menos ali. Está virando especialidade sua daquele setor? Acho que é trabalho. Você trabalhando ali durante a semana. Você procura colocar em prática no jogo. Eu tento fazer isso com mais frequência. Mas graças a Deus estou sendo abençoado. Poder fazer gols em jogos decisivos. Com a ajuda dos companheiros. Porque eles também envolvem ali na frente. Faz a falta ali para que a gente possa colocar a nossa qualidade. Só que tem jogadores também que tem qualidade de faltas ali. Tanto é que a gente está sempre revezando. E eu estou sendo feliz em poder fazer os gols. Só que o mérito é de todo o grupo. Todo mundo hoje lutou. Entrou focado. Já sabia o que queria. Tanto é que conseguimos fazer o placar rápido. E nos deu uma condição de trabalhar a sequência do jogo. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.